Aquele cara que você tá curtindo sumiu do WhatsApp. Ele parou de conversar com você e tá há 15 dias ou mais sem falar contigo. Devo conversar com ele? Eu vou te explicar uma estratégia simples pra você adotar no seu comportamento e falando uma simples coisa pra ele vai fazer ele mudar a postura com você. Meu nome é Diego, eu sou especialista em relacionamentos, já ensino mulheres técnicas de conquista gatilhos mentais já há 3 anos, né? Só pra mulheres e pra homens eu ensinei durante mais de 6 anos, né? Ou seja, sei todo da mente masculina e depois de ensinar a mente masculina tô me dedicando só a ensinar você, mulher, a parar de ser enrolada e ter um homem na sua mão, fazendo ele correr atrás e assumir o relacionamento sério contigo. Então, antes de eu começar agora a dar dica, se inscreve no canal pra ver mais dicas como essa apertando no botão inscreva-se lá embaixo e depois no sininho. Porque apertar o sininho faz com que o YouTube notifique você quando chegar um vídeo novo. Muitas vezes você fica ansiosa sem saber o que fazer. Ele sumiu? Será que ir atrás dele é a forma correta de fazer com que ele venha atrás? E eu sei que talvez você já tenha visto algum vídeo da internet falando que você deve sumir. Não, não deve sumir. Por que não deve sumir? Quem não é vista não é lembrada, tá? Então o que você vai fazer? Você deve esperar até que ele te mande mensagem, mas nunca ficando totalmente ausente das coisas. Seja frequente nas redes sociais, usando ela pra realmente ele visualizar você. Vê que a sua vida se torna interessante, tem pessoas te desejando, isso é importante, tá? Aí o que você vai fazer assim que ele te mandar mensagem? Porque ele vai te mandar mensagem. Pode ficar tranquilo que ele vai mandar. Daqui a um mês ele vai mandar, principalmente quando ele não tiver sem ninguém. Quando ele não tiver pegando ninguém, ele vai vir atrás. Ele vai lembrar de você. E o que você vai fazer, tá? A estratégia é a seguinte. Você vai falar pra ele, ô, falando tudo bem, finge que nada aconteceu, como se você estivesse plena e tá tudo bem, tá? Você não notou que ele sumiu, entendeu? E aí quando ele falar o que você andou fazendo e tal, ele chama pra sair e você fala pra ele o seguinte, olha, não sei, não sei se é uma boa ideia, mas vamos ir vendo. E quando ele perguntar pra você o que você andou fazendo, fala pra ele, olha, eu andei sumida, né, porque eu andei me envolvendo com um cara aí e tava indo tudo bem, tudo legal, mas eu resolvi terminar. Aí ele vai falar, ah, é, pô, terminou, por quê? E aí você vai falar, ah, tava tudo indo bem, só que o cara, ele, eu percebi que ele queria muito, ele era muito sexual, era só sexo, sexo, sexo toda hora, era até bom, eu adoro sexo, porém, eu percebi que ele só queria o sexo em si, sabe? E eu resolvi terminar. Sabe, quando uma mulher decente que tá tendo muito sexo e pouco envolvimento, não tem muita parceria, eu preferi cortar. Por que que você vai falar isso? Primeiro, quando você fala pro homem que tava envolvida com alguém, parece que não é ele que sumiu, é você que optou por outro cara melhor do que ele, por isso que foi você quem sumiu da cena. Então ele começa a refletir, cara, tem homens desejando ela, e foi ela que sumiu, não foi eu que sumi, eu achei que eu tava abalando, mas não tô tanto não, então, baixa a bola dele. Segundo, quando você fala pra ele que foi por função do sexo, de o cara só querer conversar sobre sexo, o cara não tem outro papo, não sai pra você, às vezes pra lugares interessantes, né, ele até saia pra te acompanhar, mas você notava que era mais o sexo que prendia ele, ele adorava o sexo contigo e tal, isso tá dizendo pra ele o seguinte, se você quiser só sexo comigo, eu vou te dar um fute na bunda. Porque aí ele sabe agora que você tem total coragem de dar o fute na bunda de um cara quando percebe que o cara só quer sexo. Então ele pensa duas vezes antes de ele querer só te levar pra cama e só querer sair contigo por sexo. Porque ele sabe que você não tem pudores em chutar ele. E aí ele começa a ficar mais receoso, ele começa a ligar o alerta, opa, beleza, vou ir de calminho aqui, porque se eu começar a dar indícios de que eu só quero sexo com ela, eu tomo um fute na bunda. Então deixe claro pra ele que você terminou com o cara que você estava e deixe ele entender, porque muitas vezes a mulher tem medo de falar isso pro cara, né, você tem medo de ai, mas ele ia achar que eu tava com o outro, ai, se ele, se você pensa muito no que ele vai achar, você nunca vai ter ele na sua mão, porque você fica baseando o seu relacionamento com ele em tudo no que ele vai achar, no que ele vai pensar e se de repente, e se, e se, e se, deixa, acaba deixando você aprisionada na mão dele. Aí é você que fica na mão dele, porque ele sempre faz as coisas que ele quer e você fica pensando muito, ai, se ele, não, você tem que tomar o domínio disso. Opa, eu sou o prêmio, eu me envolvi com um cara porque você não me mandou mensagem, foda-se. Agora, Diego, após essa etapa, tem algo mais que eu possa fazer? Tem. Pra eu te ensinar alguns gatilhos mentais mais profundos e fazer com que entenda as técnicas que faz o homem pedir você em namoro e se relacionar contigo, eu vou deixar o material ali na descrição do vídeo, tá? Aí eu deixo ali na descrição do vídeo, depois aqui na link da tela também, vou deixar um link pra você clicar, pra você ter acesso ao meu material em que ensina como fazer o homem correr atrás de você e te assumir. Quer deixar ele loucamente apaixonado? Então clica no primeiro link na descrição, o link que vai aparecer aqui na tela e te vejo no próximo vídeo.